Muitos dizem que Fabialdo Torres nasceu de novo. Ele próprio, depois de passar por um transplante no coração, confirma o renascimento que acontecia no dia 6 de março de 2019. Eu acho que o Fabialdo Andes era um Fabialdo empolgado, realizado, fazia o que gosta, trabalha com o que gosta, estudou, ser educador físico, faz. Tudo na minha vida eu fazia com muito prazer. Eu dava aula sorrindo, dava 15 aulas durante o dia, a última aula eu estava sorrindo da mesma forma que eu dei a primeira. E esse novo Fabialdo é o Fabialdo antigo. Só um pouquinho mais empolgado ainda, porque é tão bom viver e tive um risco de morrer e, poxa, ter mais outra chance. Então tenho que ser melhor ainda aquilo que eu faço. Tudo começou em 2017, quando Fabialdo, que sempre fora bastante ativo e disposto, começou a sentir cansaço ao exercer várias atividades durante o dia. Depois de ir a alguns médicos, ele soube que tinha cardiopatia viral. Mas foi no ano passado que a opção do transplante se tornou concreta. Em agosto de 2018, Fabialdo se mudou para Fortaleza com a sua esposa, Sheila Souza. Ele entrou na fila para a adoção e estava bem abaixo. Foram dois meses de espera até ser internado e subir para o segundo na fila. A família, os amigos e a comunidade do judô estavam todos na torcida e acompanhando cada passo de Fabialdo. A cirurgia foi um sucesso. Ele precisou ficar seis meses ainda em observação, mas o tempo de espera foi um pouco maior, o que rendeu um reencontro com o judô de forma antecipada, ao participar como técnico de duas competições neste mês de novembro, a Seletiva Nacional e a Copa Fortaleza. Eu desejei tanto estar em casa. No dia 6 de março eu passei para o transplante. No dia 7 eu queria estar em casa. Eu sabia que era um processo de ter morado, que eu passaria por algumas etapas. E na sexta-feira agora eu recebi alta e depois caiu a ficha. Meu Deus, eu vou voltar. Realmente chegou a hora. Um ano, três meses, eu vou voltar. Coisa que eu desejava todo dia. Eu participei de dois eventos aí com o técnico, dei sorte, que não estava bem. Estava acompanhando o Stenho agora no final de semana, fui campeão, parceria eu com ele. E só não vou para o Campeonato Brasileiro Sênior agora, com técnico aí, vai o professor Queiroz, excelente técnico, mas se o médico me liberasse, eu estaria à disposição da federação. Mas sei que é com calma, o próximo ano está bem nativo em relação pessoalmente com o papel de técnico da seleção. Até que finalmente, depois de um ano e três meses longe de Teresina, Fabialdo retornou à cidade. E claro que os seus amigos, também parceiros de judô, realizaram uma surpresa, que fez o seu coração pulsar com muita emoção. Realmente foi uma surpresa. Eu já vi algum pensamento, eu ia chamar a atenção dos dois alunos meus, que eu vou fazer exame para a faixa preta, e os meninos não estão bem, os meninos não estão bem, eu ia chamar a atenção deles, e eu recebi dessa forma, eu não imaginava, realmente foi uma surpresa. E estão gastando meu coração novo já. É uma felicidade que a gente já vem vivendo há algum tempo, porque a gente nunca perdeu o contato, apesar de ele estar morando em Fortaleza há pouco mais de um ano, a gente tinha vários grupos no WhatsApp, e graças a Deus tem essa maneira de a gente se comunicar. Graças a Deus já está de volta, já vai treinar com a gente, dar aula. A gente estava sentindo muita falta dele, não só nos treinos, que é o nosso professor, mas principalmente no dia a dia, que é um amigo de todas as horas, e o melhor que a gente sente agora é saber que ele passou por isso, e que daqui para frente vai ter vida nova. Legenda Adriana Zanotto